Uma música do Mario Banesi, que é um grande compositor, e Ciro Pereira, que foi um grande maestro. Ciro Pereira foi um maestro de grande destaque dentro da música, tanto erudita quanto popular, e foi uma grande satisfação gravar essa música e regravar agora com o arranjo inovador. Fala um pouquinho do arranjo, Tiago. A gente quis buscar uma nova linguagem, tivemos a participação no disco do Tiago Sonho, que é um percussionista, baterista amigo meu, e ele é estudioso de música africana, dessa origem toda, então a gente falou, vamos levar uma coisa bem diferente, que é o engexá, que é um ritmo muito conhecido em música brasileira, se a gente prestar atenção vai ouvir muita coisa, só que aqui a gente fez em 5x4. Vocês vão ver que bater palma vai ficar manco, mas no fim não fica, porque a dança, a música fica natural, dá para dançar tranquilamente. Então a gente vai numa versão bem diferente de gambô, e estamos chegando ao fim, né? Estamos chegando ao fim, eu quero agradecer a presença de todos vocês, hoje eu fiz questão de fazer esse pré-lançamento aqui para os amigos, para as pessoas que gostam realmente de um bom trabalho, e realmente depois a gente vai fazer o lançamento propriamente. Isso, tem alguns teatros que a gente está fechando, algumas coisas bem bacanas para fazer. Hoje a gente quis mesmo, é a primeira vez que a gente toca essas músicas, então assim, vocês estão ouvindo a primeira vez mesmo. Vocês estão ouvindo em primeira mão as músicas. E é isso, então eu queria agradecer muito a presença de todo mundo também, quero agradecer a cada um de vocês, a Leila, Giovanna, Dorinha, todo mundo que está aí, né? A Maria do Carmo, que o Matheus falou tanto para mim, e a senhora pode saber que o seu disco vai estar guardado assim que sair, com o maior prazer do mundo. Teremos a honra de dar uma cópia para a senhora. O Matheus, para quem conhece, é um grande tecladista também, um grande músico, sensacional. E sou muito fã dele, inclusive mande meu abraço a ele, que eu sou um grande fã, tento aprender sempre com ele também. E agradecer a todos vocês, mostrar o disco de novo pela última vez, para vocês lembrem a carinha dele. Essa é a carinha dele. Essa capa ficou muito bonita. A capa é da Priscila, Priscila Saúde. E as fotos aqui é da Giovanna também. Tem as fotos bonitonas aqui nossas. E o quadro aqui, né? Da minha avó também, o Amanhecer. Então, é isso. Quem quiser procurar Para Sempre Amanhecer, está no YouTube, está no Spotify, está no iTunes. Quem quiser, fala com a gente. A gente vai guardar uma cópia assim que sair, para o mês que vem agora a gente já vai ter o disco na mão. Então, fiquem à vontade para comentar, dizer o que acharam. A gente sempre gosta de ouvir. E vamos fazer Gamboa, certo? Gamboa. Certo. E muito obrigada aos meus apoiadores também. E a La Civite Modas. Gostaram do vestido? La Civite Modas. E mais Pianissimo, né? Que nos cedeu a loja para nós tirarmos as fotos. Isso. E o agradecimento sempre, sempre muito especial à Mara, né? Muito. Sempre. Eternamente. Obrigada, Mara. Muito obrigada a você, viu, por tudo. Quero agradecer à Brasileirinha, quero agradecer à Júlia. Isso. E ao... Essa casa sensacional, né? Essa casa é maravilhosa. Que é um cara assim... Sou muito fã também, não tenho nem o que dizer. Qualquer coisa que você tentar dizer vai ficar diminuindo, né? Vai ser uma redução da pessoa. Você sabe que é um lugar que eu me sinto tão tranquila. Tão tranquila que parece que eu estou na minha própria casa. Entendeu? Então, é aconchegante, é gostoso, entendeu? Então, eu sou apaixonada por esse lugar aqui. Sim. Por essa casa. E pelas pessoas que estão aqui. Que bom, que bom. Muito obrigada. Obrigada.